Chegamos ao último bloco da aviação Cipó, hora de daqui a pouquinho a gente ensinar como que é feita a receita de hoje. Eu tô fazendo a minha hoje aqui de casa, a Silvia não quis cozinhar, falou, Toledo, vai pra cozinha e resolve. E aí, ordem de mulher, nesse momento que a gente tá de quarentena, tem que ser respeitada na hora, que eu não quero problema, faça a mesma coisa na sua casa. E eu tô arrumando cozinha, eu tô passando pano na casa, tudo que precisa. Até meu prédio eu já limpei, por quê? Liberamos a faxineira pra protegê-la e estamos fazendo esse serviço. É hora de todos os mineiros, todos os brasileiros unidos, nós vencemos esse coronavírus e vamos vencê-lo. Agora então, mais uma matéria da aviação Cipó em Vaz da Palma e depois a receita que vocês tanto gostam. Eu, Robinho e o Heitor, depois do belo almoço lá no restaurante Belas Águas, subimos mais um pouco o rio São Francisco e chegamos ao final dele, é isso mesmo. Aqui é a barragem de Três Marias. Aqui é o local onde eles represaram o velho Chico e fizeram quilômetros e quilômetros de represa pra gerar energia. Robinho, essa parte aqui é muito importante, qual que é ela? Isso aqui é as comportas, onde a represa enche muito é pra liberar a água, pra não dar excesso, pra liberar, pra não ultrapassar a barragem. Hoje não tá sobrando água, ela tá seca, né? Exatamente. Mas a gente tá mostrando aí a imagem dela com a água descendo, que é quando há um excesso. Aqui então, solta o que sobra de água. E a água que vem da represa pro velho Chico voltar pro leito dele, tá? Onde que ela sai? Ela sai das turbinas, é onde a gente vai, que é do lado direito, onde eu vou mostrar. Ali na frente? É. Então vamos lá, aquele paredão ali é a barragem que eles fizeram, né? Isso, e ela é uma barragem de terra, né? E nós já fizemos uma imagem lá de cima, Edição, coloca aí pra mim, do lado da imagem aqui debaixo da barragem, a que a gente fez lá de cima, mostrando o Rio São Francisco voltando pro seu leito. Isso é muito legal de mostrar. Nós vamos em todos os pontos. Nós estivemos lá, agora aqui, e vamos lá pertinho, ver a água voltando pra esse rio maravilhoso pra seguir viagem aí pro Brasil afora. Vamos lá, Robinho. Robinho, chegamos então pertinho da barragem. Isso, das turbinas, aonde que gera energia e aonde que essa água que tá saindo, aonde tá mantendo o rio, dá 275 metros esse cano que passa e a bolsa de diâmetro onde sai a água, dá 6 metros. Então o cano tá vindo lá de cima, gerando energia e jogando a água pra cima aqui. Isso. Por isso que tem essas ondas, por isso que o rio aqui tá mais bravo assim. Exatamente. Uma obra fantástica, né, que represou muita água e que aqui, ela devolve aos mineiros e aos brasileiros o rio São Francisco. É um ponto que precisa ser muito preservado. Muitos pássaros, né? Muitos. Com menos peixe que fica aqui. Principalmente nesse período de Piracema, o peixe chega aqui pra tentar subir o rio. Exatamente. Aí não consegue, aí as garças fazem a festa, né? Fica, é. Fica acumulada aqui, não tem como subir. É, infelizmente os peixes não sobem e a Piracema é interrompida. O rio Abaité, que tá um pouco pra baixo aqui, resolve isso, né? Exatamente, tá a 30 quilômetros. Então é um afluente onde que o peixe entra pra dissolvar. Daqui uns dias a gente volta então e eu vou te convocar de novo pra gente ir lá no rio Abaité. Combinado. Mostrar o absurdo que estão querendo fazer aqui, que é acabar com o rio, que hoje recebe os peixes que subiriam o São Francisco. Já vimos a primeira parte da receita, agora que vamos ensinar a receita toda pra vocês. Né? E tem um lugar pra você comprar tudo de bom pra fazer na sua casa. São mais de 10 mil itens, de todos os tipos, da melhor qualidade. É o Marte Minas. O Marte Minas tem 38 lojas. Nós, da Aviação Cipó, já acompanhamos várias inaugurações por Minas Gerais. E onde o Marte Minas chega, muda a realidade. Por quê? O pequeno comerciante compra no Marte Minas. O dona, a dona de casa compra no Marte Minas. Tudo com os melhores preços e muita qualidade. E o Marte Minas pede pra você que vai ao maior e melhor atacado e varejo do Estado. Que vá sozinho. Não leve a família nesse momento. Idosos, nem pensar. Compre rápido e saia. Mantendo a distância das pessoas. Mantendo a distância dos funcionários. Os funcionários do Marte Minas são guerreiros. E estão mantendo a gente abastecidos. Então, faça a sua parte. Compre com responsabilidade. O Marte Minas garante que não vai ter desabastecimento e que vocês vão poder continuar comprando com a mesma qualidade sempre. Sabe por quê? No Marte Minas, você compra mais barato. A gente continua aqui no Centro Comunitário da Comunidade Rural de Bom Jardim, Vaza da Palma, com a dona Aldemira. A senhora tá jóia, né? É, graças a Deus tá jóia. A gente já colocou seis ovos aqui. E qual que é o próximo passo? A senhora pode ir me pedindo que eu vou ser o ajudante. Próximo passo aqui, é só misturar aqui. Bater os ovos? Pode ir batendo, igual a senhora faz em casa mesmo. Toledo, coloca os temperos pra mim. É, qual que a senhora quer? Pode pôr a pimenta calabresa. Ah, pimenta calabresa. Mais o coentro, pimenta do reino, noz moscada. Tem o... É, esse alicrim. O alicrim? Pode pôr um pouco. Esse aqui é o desidratado, né? É. E a cebola, já vai pôr de uma vez também? Pode, pode colocar a cebola. Esse aqui não vai, não? Não, esse aí é na carne. Tá, esse aqui, gente, eu achei muito diferente. Como é que ele chama? Quitoco. Quitoco? É. Nunca tinha ouvido falar nisso, não? Não. Não é todo lugar que tem ele, né? Ele é difícil demais de... Mas não faz falta se não tiver não, né? Não, só que a carne fica mais gostosa com ele. Mas esse é pra depois, gente. Já tá na hora de pôr o trigo? Tá, pode colocar o trigo. Aí, tem um... A gente vai pôr aos poucos até chegar no ponto que a senhora quer? Pode, pode colocar. Então tá, ó. É igual pão de queijo, né? É. Não pode colocar o polvilho azedo todo, não, senão passa do ponto, né? É, mas isso aqui não vai dar, não. Tem que colocar mais, tá? Então tá, só a senhora pedindo aí, que a senhora é experiente, a senhora sabe fazer. Mas quem tá em casa pode pôr demais aí, atrapalha. Tá no jeito? Tá, no jeito. Deixa eu ver como que ele tem que ficar, que eu vou fazer lá em casa, né? Ele tem que ficar nessa consistência aqui. Agora a senhora já tá com a mão na massa aí pra temperar a nossa carne moída, né? É. O que a senhora quer que coloque aí? Sal e o alho. O sal e o alho? Uma colher assim, tá bom? Ou é pouco? Pode pôr mais um pouco. Pode pôr mais um pouco. Aí vai ficar... Muito? É. Aí, tá bom. Uma colher e meia, né? É, exatamente. E aí, vamos pôr todos os temperos de uma vez? Pode, pode colocar. Então tá. Os bens que nós usamos no reboçado, né? É. Um pouquinho de calabresa, poentro. Pimenta do reino. Pimenta do reino. É, esse aqui é qual? Isso aí é noz moscada. Noz moscada. Alecrim. Alecrim desidratado. E agora o pitoco nós temos que cortar. A senhora quer que corta? Tem que cortar pequenininho. O pitoco tá aqui, ó, pra senhora misturar aí. A senhora faz isso aí, temperou, pegou firme todos os temperinhos aqui. Aí a senhora vai fazer as bolinhas de almôndega, né? Vai fazer as bolinhas e vai dar uma ferventada, né? É. Aí ela vai ficar desse jeito aqui, gente, ó. Depois de ferventar, a senhora vai fritar. Fritar. Aí é que vai passar a nossa massa e fritar de novo. É. Frita duas vezes. Frita duas vezes. E aí vem o melhor, experimentar. E nessa hora eu vou ter uma surpresa pra vocês, uma receita de uma bebida bem diferente. Daqui a pouquinho eu experimento o nosso prato de hoje pra ver se ficou bom. Só que tem outra tradição aqui, né? Na comunidade do Bom Jardim, né, senhor Arnaldo? Isso. Só tá bom? Tô bem, e você? Tudo jóia. Quer usar esse tiragosto tomando com pinga queimada? Ou queimadinha. Queimadinha? É. Ensina pra gente o queimadinha aí que eu tô pronto aqui pra gente fazer. Pois não. Então vamos lá. Vai colocar a pinga, né? Coloca a pinga crua. Aí você vai colocar todos esses ingredientes aqui. O que que é isso? Isso aqui é canela, capim-cidreira e cravo. Colocamos tudo que a gente falou e aí dá uma temperadinha com gengibre? É, pode colocar um pouco de gengibre. Aí, ó, ele tá cortando aqui fatinhas fininhas, porque o gengibre é muito forte, né? Isso, pra ela dar mais sabor também. Agora você vai colocar fogo? Vai colocar o fogo. Porque se colocar o açúcar primeiro, a pinga tem dificuldade pra pegar fogo. Agora ele vai pôr o açúcar. Quanto você vai pôr de açúcar? A açúcar nessa quantidade aqui, uns 200 gramas mais ou menos. 200 gramas. Pode apagar. Eu não vou não, porque eu tô achando isso aí meio arriscado. Pronto. Ué, foi fácil demais? Muito fácil. Tô com medo à toa. Então, me serve um pouquinho aqui pra esfriando. Isso. Vamos ver se esse queimadinho aqui de Bom Jardim, Vaza da Palma, ficou bom mesmo. E quero que o senhor experimente comigo o reboçado. Tá jóia? Pois é. Eu vou, experimenta o de porco ali, que eu vou na almôndega, que foi o principal de hoje. Mas muito bom. O reboçado dá um gostinho especial pra carne, né? Eu vou tomar aqui e já vou experimentar também a linguiça reboçada. Pode experimentando aí, senhor Arnaldo. Isso aí é nosso. Muito bom. Senhor Arnaldo, muito obrigado. Jumbo. Pois não. Eu que agradeço. Só agradeço a todos da comunidade pra gente. Espero que volte novamente. Nós vamos voltar, porque gostamos demais da região. E agora chegou o momento mais aguardado do programa de hoje. Eu estou aqui com o Inder Barqueiro, a Samara, que é engenheira ambiental da prefeitura, e o meu filho mais novo, o Heitor, no finalzinho do Rio das Velhas. Não é isso? Isso. Aqui ele já está encontrando com o Rio São Francisco, né? E indo de seguir em direção ao mar. Aqui na Barra do Guaicuí, em Vaza da Palma, esse ponto que eu estou passando agora é o encontro do Rio das Velhas com o São Francisco. O Inder, dá uma viradinha aqui pro São Francisco. Pro pessoal que está em casa, sentir junto comigo essa emoção. Saímos do Rio das Velhas. Já entramos no Rio São Francisco. Entramos no São Francisco. Há uma diferença da cor das águas, né? Isso. É a diferença de densidade, né? E o Rio São Francisco tem menos carga orgânica que o Rio das Velhas, então ele está mais claro. Mas mais à frente eles já se misturam. Se eu quiser dar uma nadada aqui, então, é melhor eu nadar no São Francisco. Os dois são classe 2, mas o São Francisco está um pouco mais claro que o do Rio das Velhas hoje. A aviação Cipó explora mais um ponto importantíssimo de Minas Gerais. O Rio São Francisco, aqui ele já passou por Pirapora, né? Já passou por Pirapora, né? Aquele encontro no município de Vaza da Palma, Barra do Guaicuí, com o Rio das Velhas, que é um grande e importante afluente dele para ele seguir rumo ao mar. Ele recebe uma grande quantidade de água e dá força para ele continuar. E aqui eles seguem juntos com o nome de São Francisco para a Bahia. Eu falei que era o São Francisco que caía no Rio das Velhas, porque eu vi uma foto lá na Casa de Cultura, em Vaza da Palma, que do alto parece que o Rio das Velhas é maior, mas aqui a gente vê claramente que o São Francisco é maior. É maior. E ele que dá continuidade, né? Ele é o Rio das Velhas que deságua. Não concordo com você não, porque o Rio das Velhas, ele vai reto e o São Francisco é que faz a curva. Então por que não é o Rio das Velhas que tinha que continuar? Porque na própria foto dá para você ver, a água mais clara continua, né? E ele é maior e a nascente dele é mais distante também. É uma série de critérios que tem para definir qual o rio que segue com o nome aí. Agora, para fechar a matéria, vamos navegar um pouquinho no São Francisco, já com velhas? Já com velhas no município de Vaza da Palma. Coisa bonita, gente. A aviação Cipó mostrando para vocês com exclusividade os pontos mais importantes das águas de Minas e do Brasil. Agora, vamos sair do Velhas, do São Francisco e entrar no São Francisco junto com o Velhas, né? Junto com o Velhas. É aqui, ó. É nessa reta que a gente vai fechando essa matéria. O programa maravilhoso e o melhor do nosso país, as águas. Vamos para cá, Wilder. Música 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 Música